Servidores públicos participam de audiência pública no Parlamento e pedem alterações no projeto de lei complementar nº 50 de 2012. O projeto de lei complementar 50 barra 2012 de autoria do Executivo trata de algumas alterações no setor de pessoal da Secretaria da Fazenda do Estado. Os servidores reunidos no auditório Franco Montoro receberam o apoio do deputado Carlos Gianazzi, que promete falar com outros parlamentares para que algumas alterações sejam feitas no projeto. Vamos conversar com os deputados, com as deputadas, com os partidos políticos aqui, pedir apoio para as mudanças. Nós vamos sensibilizar, convencer os deputados a aprovar as emendas que nós já apresentamos e outros deputados apresentaram também para corrigir os erros do projeto. O vice-presidente do Sindicato dos Técnicos da Fazenda do Estado de São Paulo, Ederzi Alves, diz que contratar servidores sem concurso fere a Constituição. O governo quer aprovar medidas que funcionários sem concurso público entrem na fazenda para administrar a folha de pagamento de funcionários públicos. Olha, nós estamos falando de folha de pagamento de funcionários públicos, que envolve milhões. Então, são funcionários que estão entrando pela porta, sem concurso, sem nenhuma responsabilidade. A nossa audiência pública está ocorrendo aqui no sentido de aperfeiçoar, de melhorar e corrigir todas as imperfeições e erros do PLC 50.